Música E aí galera, tudo bem? Eu sou o Thiago, você está assistindo o canal Thiago Mello A gente tenta trazer para vocês sempre novidades, coisas diferentes E olha o que a gente tem aqui hoje Você joga videogame? Você sabe o que é isso aqui? Não vale copiar, né? Então esse aqui é o LAWM72 ou LAWM72 Ele é um... Uma bazuca moderna Entrou na época, começou a ser usada na Guerra do Vietnã Foi usado na Guerra Fria, foi usado na Somália Esse aqui foi nos anos 2000 substituído pelo, vou até copiar agora, o AT4 Ele foi substituído pelo AT4 Mas até os anos 2000 ali, comecei nos anos 2000, esse aqui era usado Ele é single use, ou seja, você usa ele uma vez e depois você descarta no campo de batalha Mas ele faz um estrago gigantesco, mas ele faz um estrago gigantesco E ele é uma coisa assim, interessante Se vocês estivessem aqui para ver o peso O peso é extremamente leve, até porque o Rocket não está aqui dentro Vamos montar ele para você, deixar ele em condições de tiro Vamos deixar ele quente Então existe esse pino que funciona como uma trava de segurança Puxa o pino, abre, tá? Vamos segurar ele aqui Vamos segurar ele aqui A gente levanta ele mais ou menos na altura do nosso rosto aqui e puxa para baixo Então vou fazer, né? Levantou? Ah, meu Deus! Então, nós temos aí, então, essa aqui é a mira Você tem essa parte da frente aqui, vamos ver se foca Não sei se vai conseguir focar Aí, você tem ali as distâncias em metros, onde você quer chegar, né? Bem interessante A trava dele é aqui, para trás está travado Para a parte de trás está travado Vamos tentar achar o foco aqui Aí, então, dessa forma está travado Dessa forma, ready to rock Entendeu? Então, vamos lá, vamos abrir Então, como que você atira? Vamos fazer uma demonstração Você coloca ele aqui no seu ombro, né? E essa parte, essa tampa, aquela tampinha que estava aqui atrás protegida Funciona quase aqui, tá? Você vai olhar lá, vai escolher onde você quer A determinada altura E esse aqui é o gatilho A hora que você quiser, então Você Isso aqui é alucinante Tem, vou mostrar para vocês as instruções dele do lado de cá Olha que interessante Você tem todas as instruções De novo aqui as instruções Dá uma olhada na massa de mira Vamos tentar ver a massa de mira Massa Vamos lá Alça, na verdade, né? Tá bom Temos aqui na frente Meu, esse brinquedo é alucinante Existem, quando você vai usar isso Existem alguns passos que você tem que seguir Você tem que fazer tudo isso que a gente falou E você tem que gritar bem alto Para os seus companheiros ouvirem a seguinte frase Eu vou ler para não errar Bad blast area clear Bad blast area clear And bad blast area clear Three times Do jeito mais alto que você puder Porque o blast Dessa parte de trás aqui É tão forte que se tiver alguém atrás A chance de você matar essa pessoa É muito, muito grande Inclusive parece que tem um filme Do Arnold Schwarzenegger Que acontece isso Então, gente Eu acho que essa foi uma curiosidade É uma coisa super interessante Eu, por exemplo Não sabia que era para você usar Só uma vez Que era quase que descartável Quase que descartável Não, descartável Usou, você libera no campo E vai para frente Eu tenho um amigo meu Que serviu em Israel E ele, quando fazia as patrulhas da montanha Ou queria ir atrás do pessoal lá Ele levar quatro desse aqui Nas costas dele, né Então, de novo L-A-W Ou L-O-N-72 Descartável Caro Mas muito maneiro Espero que vocês tenham gostado E é uma curiosidade Não é bem uma arma assim Para você usar Num practical shooting Ou nada Mas é uma arma de guerra Extremamente excepcional Leve Muito mais leve Do que eu podia imaginar Tá ok, galera? Espero que vocês tenham gostado aí Tá bom? E sigam o meu canal Falem mal Falem bem Falem da gente Passa pra frente Segue a gente Beijo Tchau!